A Polícia Federal estima que mais de mil pessoas devem ter sido bisbilhotadas por essa abim paralela. Inclusive, o nosso repórter Túlio Amantes, do Jornal da Band, trouxe informação exclusiva que mais nomes, senadores, ex-ministros, talvez o nome do senhor esteja nessa lista. Entendendo essa situação em que as pessoas eram monitoradas indevidamente, eu queria saber qual o senhor acha que deve ser a resposta, se o senhor estiver nessa lista. Eu acho que qualquer ilícito, Elana, qualquer crime que porventura tenha sido cometido, por qualquer autoridade, por qualquer cidadão, por mim, por você, pelo ministro Alexandre de Moraes... Nesse caso, seria um crime, né? Qualquer um deve ser investigado agora da forma adequada dentro do sistema judiciário que nós temos. Veja bem, o que é que está dito dentro do que nós sabemos, que eu e você sabemos, o resto é tudo ilação, porque o processo está em segredo de justiça. Mas há decisões públicas do ministro... Há decisões públicas, eu vou me referir a elas, é a única referência que eu e você temos, é uma decisão pública. A decisão que está lá na busca e apreensão contra o delegado Ramage e depois aquela contra o Carlos Bolsonaro, além de se referir a esse item que eu falei, se refere a uma conversa que ocorreu entre uma auxiliar, uma funcionária, do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, com o ex-diretor da ABIN seis meses fora do cargo, no mês de outubro de 2022, ou seja, não tinha tomado posse ainda, que tratam... ela trata de perguntar a respeito de um inquérito que não é responsabilidade da ABIN, um inquérito judiciário. Bom, eu pergunto a você, qual é a prerrogativa de foro que permite que um ministro do STF tome conta de um processo dessa forma? Qual é a prerrogativa que ele tem? Ele vai investigar todo mundo? Se há um ilícito, devia estar na primeira instância. Por que a Alexandre de Moraes está tomando conta disso? Porque a ABIN Paralela monitorou centenas de autoridades? É, por ser um crime relacionado à própria democracia. Qual é a definição do foro daqueles que são investigados pelo STF? Vamos imaginar que o delegado Ramage é deputado federal. Em 2018, o próprio STF, com o voto vencedor do atual presidente Barroso, definiu que a prerrogativa é estabelecida por atos praticados pelo deputado no exercício do seu mandato após a sua diplomação. Ramage não era diplomado e nem era diretor da ABIN. Então, se há um ilícito, me parece que não estava na esfera, a não ser que tivesse algum parlamentar investigado, e nós, ao que sabemos, não há nenhum parlamentar investigado.